Nesta figura nós temos representado um vetor. Vamos chamar este vetor o vetor W. E já vemos que este vetor tem base aqui em um ponto e este ponto aqui tem coordenadas menos 7 e depois a segunda coordenada é 3. Este vetor vai aqui deste ponto para este ponto aqui embaixo e este ponto tem coordenadas 2 menos 1. 2 menos 1. E o que nós queremos ver neste vídeo é como calcular o comprimento deste vetor ou, dito de outra forma, como calcular a norma deste vetor. Queremos calcular a norma de W. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Vejam se conseguem calcular o comprimento deste vetor, ou seja, a norma do W. Muito bem. Se nós quisermos calcular então a norma aqui do vetor W, o que nós temos de fazer, no fundo, é calcular aqui o comprimento deste segmento. E o comprimento deste segmento, no fundo, é a distância que vai deste ponto a este ponto. Ou seja, na prática, o que nós temos de fazer é aplicar a fórmula que nos dá a distância entre dois pontos. E essa fórmula é, no fundo, uma consequência do Teorema de Pitágoras. Nós podemos ver isso desenhando aqui um triângulo retângulo. Reparem, nós podemos desenhar aqui uma vertical. Desenhamos aqui uma vertical que vem até aqui ao ponto, até aqui abaixo. E agora desenhamos aqui um segmento na horizontal. Desenhamos aqui um segmento na horizontal. E ficamos com um triângulo retângulo. Este ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, dado este triângulo, nós sabemos que o comprimento deste segmento, que vai ser a norma do vetor W, o comprimento deste segmento ao quadrado vai ser igual ao comprimento deste cateto ao quadrado mais o comprimento deste cateto ao quadrado. Ou, dito de outra forma, o comprimento deste segmento vai ser igual à raiz deste comprimento ao quadrado mais este comprimento ao quadrado. Então, isto aqui vai ser a raiz quadrada e agora vamos chamar a este comprimento aqui, vamos chamar A, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais, e vamos chamar a este comprimento B, mais B ao quadrado. E agora, como é que nós sabemos quanto é que vale A e quanto é que vale B? Então, A vai ser o módulo da diferença das abscissas destes dois pontos, ou seja, vai ser 2 menos menos 7. 2 menos menos 7. Vai ser o módulo disto. Reparem que é indiferente vocês colocarem 2 menos menos 7 ou colocarem menos 7 menos 2, porque o módulo depois vai dar exatamente o mesmo valor. Então, isto aqui vai dar 2 menos menos 7, ou seja, 2 mais 7, e 2 mais 7 dá 9. Então, o A é igual a 9. E agora, quanto é que vale o B? O B vai ser o módulo da diferença das abscissas aqui destes dois pontos. Então, vamos ter aqui 3 e aqui menos 1. Então, podemos pôr aqui 3 menos menos 1. Mais uma vez, podemos trocar aqui estes dois valores. Então, isto vai dar 3 menos menos 1, ou seja, 3 mais 1, que vai dar 4. Então, nós vamos ficar aqui, vamos ficar aqui com raiz de 9 ao quadrado, e 9 ao quadrado é 81, 9 vezes 9, e depois vamos ficar com 4 ao quadrado, que dá 16. Isto aqui vai ser igual à raiz de, 6 e 1 dá 7, e 8 e 1 dá 9. Então, a raiz de 97, que eu acho que não se pode simplificar muito. Mas, de qualquer forma, pensem assim, raiz de 97, 97 é um pouco abaixo de 100, portanto, a raiz de 97 há de ser um pouco abaixo de 10. O comprimento deste vetor W há de ser qualquer coisa, aproximadamente, é igual a 10, mas um bocadinho abaixo de 10. Então, nós aqui calculamos o comprimento do vetor W, ou seja, a norma do vetor W, a partir das coordenadas destes dois pontos. O vetor W aponta deste ponto para este, e a partir destas coordenadas, nós calculamos a norma deste vetor. Mas podíamos ter feito de uma forma diferente. Nós podíamos ter calculado as coordenadas do vetor W. W tem coordenadas, reparem, a primeira coordenada vai ser 2 menos menos 7, que já aqui foi calculada, dá 9. Nós até vamos colocar também aqui azul claro. E depois, a segunda coordenada, reparem, a segunda coordenada vai ser menos 1 menos 3, ou seja, menos 4. A segunda coordenada vai ser menos 4. Então, nós também podíamos calcular o comprimento do vetor W, a norma do vetor W, a partir destas duas coordenadas. E a fórmula iria ser a raiz desta coordenada ao quadrado mais esta coordenada ao quadrado, que no fundo foi o que ali apareceu. E vocês até se podem perguntar, então, mas se nós consideramos apenas as coordenadas, este 9 e este menos 4, as coordenadas aqui do vetor W, será que nós não estamos a perder informação? Porque aqui tínhamos, no fundo, dois pares de coordenadas, porque tínhamos dois pontos. E a verdade é que não. Porque quando nós temos um vetor, a única coisa que nos interessa é o comprimento, a direção e o sentido. Este vetor pode ser representado em qualquer sítio. Eu podia representar este vetor, em vez de ter aqui este ponto como sendo o ponto de base, eu podia representá-lo, não sei, por exemplo, tendo aqui uma base no ponto 0,0 e podia representá-lo aqui nesta direção, neste sentido, e tendo exatamente o mesmo comprimento. Este aqui também seria o vetor W. Então, espero que tenham gostado deste exemplo. Aqui podemos ver como calcular o comprimento de um vetor, ou seja, a norma de um vetor, a partir do ponto inicial e do ponto final, ou então também podemos pensar no cálculo deste comprimento deste vetor a partir das coordenadas do vetor.